Bom dia, boa tarde, boa noite Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro Que faço vídeos viajando pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão Aí, estou passando por aqui Pra poder estar fazendo esse vídeo extra Junto com o amigo Cleito Rocha Numa campanha Solidária E eu creio que todos nós brasileiros Somos bastante solidários, né? E a palavra do Senhor diz A todo tempo ame o amigo E na angústia nasce um irmão Né? A todo tempo ame o amigo E na angústia nasce um irmão E... Essas são as minhas palavras Né? E que vocês vejam o restante do vídeo Com apoio do Cleito Rocha Que ele vai trazer uma mensagem aí A respeito do que eu estou falando Fica comigo Veja o vídeo Arnô? Tudo de bom, meu amigo? Tamo junto, viu? Minha amiga, meu amigo motorista Eu quero falar com você Sobre um assunto bem sério Olha só Esse aqui é o Arnô Ele é lá de Ilhéus Dentro do canal Nós por aí de Kombi Que agora é Nós por aí Oficial E ele é dono da Kombi Balu Uma Kombi que ele está transformando em motorhome E ele monta os conteúdos dele lá Mostra lá Ilhéus E mostra a rotina também dele Da realização de transformar a Kombi dele No motorhome Essas aí já são imagens dentro da Kombi Você vê que ela já está bem arrumadinha Está com o teto PVC O reloginho ali Cortina, armário Enfim Está quase no ponto Só que o Arnô Assim como a grande maioria dos youtubers Ele não tem uma renda fixa Ele não depende do YouTube E ele trabalha como autônomo também Ou seja Se trabalhar ganha Se não trabalhar não ganha E ele passou por uma situação muito difícil de saúde Nos últimos tempos Alguns meses atrás Ele acabou sofrendo um infarto Ficou em possibilidade de trabalhar Foi atendido prontamente Lá na Bahia E o diagnóstico foi que ele deveria ser submetido A três angioplastias Que é um procedimento que é feito dentro do coração Dessas três Ele já fez duas Só que cada uma tem que ser feita Pelo menos com um intervalo de 45 dias Entre um e outro Como falei para vocês Ele é autônomo Nós temos a foto dele aqui já lá no hospital Já sendo tratado E devido ao fato dele não estar trabalhando Ele está passando por algumas dificuldades financeiras Então nós gostaríamos de pedir aqui Através da audiência do nosso canal Dar essa colaboração para ele No sentido de Chegar até você Se você quiser e puder Ajudar uma pessoa aí Que realmente está precisando Essa pessoa aí seria o Arnor Então se vocês quiserem E puderem ajudar Estou colocando para vocês A chave Pix deles aqui Olha dele aqui Vou mostrar de novo a imagem aqui Do nosso amigo Arnor A chave Pix dele é Está aqui embaixo É o DDD 73981031076 Arnor Jesus Galvão O Pix é 73981031076 Minha amiga, meu amigo Se você puder colaborar com o nosso amigo Arnor Pode ter certeza que você vai estar contribuindo Para uma boa causa Ele é um pai de família Trabalhador Que infelizmente está passando por essa situação Situação essa que qualquer um de nós poderia passar Exerça sua solidariedade Tenha certeza que Deus está vendo isso E vai te recompensar muito mais Grande abraço Arnor, meu amigo Tudo de bom para você Melhoras Estamos juntos Viu, meu rei? Estamos juntos Vamos lá